Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal Emerson Easley, dessa vez eu vou mostrar pra vocês uma notícia muito triste, mas ao mesmo tempo feliz o cantor Jaudo Rodrigues acabou se desligando da banda Sem Retoque feliz porque ele vai seguir sua carreira solo e triste porque os fãs da banda Sem Retoque não esperavam essa notícia na altura do campeonato mas antes do meu dia um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando a todos vocês que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais pois é rapaziada, o cantor Jaudo Rodrigues usou suas redes sociais para avisar todos os seus fãs e seguidores seu desligamento da banda Sem Retoque a galera que é da Bahia, Sergipe, Maranhão, ou seja, a galera que gosta do Arrocha com certeza conhece a banda Sem Retoque aquela que foi um verdadeiro sucesso em toda a região da Bahia e assim velho, a banda Sem Retoque, Sem Sombra de Dúvidas era sim, eu acredito era não, até hoje é uma das poucas bandas que ainda mantém aquele Arrocha Raiz caso você não lembra da banda, eu vou refrescar aqui pra vocês um dos maiores sucessos Pois é rapaziada, essa música é um dos maiores sucessos porque assim, a banda tem muito, muito, muito sucesso Jaudo que ficou na banda ali, cerca de 11 anos ele usou as redes sociais como eu falei pra vocês e se pronunciou sobre sua saída, vejam Estou aqui hoje pra trazer uma novidade uma novidade pros nossos fãs, pros nossos seguidores como vocês sabem, tudo na vida a vida é um ciclo na verdade, tudo tem um começo, meio e fim mas nesse momento eu não diria como um fim eu diria como um recomeço são 11 anos de história com o Sem Retoque uma família que transformou a nossa vida pra melhor em tudo falando e assim, a gente tem uma ligação muito forte com os nossos fãs construímos uma carreira brilhante durante esses 11 anos de carreira Sem Retoque, a qual foi fundada por mim por Nosso Neto, por Jussão Produções a qual a gente sempre teve uma relação bacana uma relação amigável, de respeito, carinho então assim, eu diria pra vocês que é realmente uma relação familiar literalmente e eu quero comunicar a vocês que eu sempre tive um sonho de seguir uma carreira solo e nesse momento eu vou estar me desligando do Sem Retoque vou estar me desligando do Sem Retoque mas como eu falei pra vocês não é o fim, é apenas um recomeço vou seguir minha carreira solo o Sem Retoque vai seguir a sua trajetória com o Nosso Neto uma outra voz que tá chegando aí pra me substituir e isso aqui, chegamos em comum acordo em comum acordo não houve briga, não houve intrigas como eu falei pra vocês a nossa relação familiar a nossa relação amigável é mais forte que tudo aqui há o respeito aqui há o carinho aqui há a cumplicidade isso eu posso dizer com todas as letras né então eu quero agradecer de coração a todos os fãs quero agradecer a todos vocês que que nos acompanhou até aqui e a vocês que com certeza vão continuar acompanhando o Sem Retoque né e vão continuar acompanhando o Jaldo Rodrigues enfim diria a vocês que Sem Retoque e Jaldo Rodrigues é uma única família daqui pra frente vamos seguir rumos diferentes porém com o mesmo objetivo né vou passar a bola daqui pra frente pro meu parceiro Nosso Neto né que vai estar à frente do Sem Retoque com a outra voz que tá chegando aí é isso aí né e meu parceiro Nosso Neto a gente vai continuar se encontrando nos palcos da vida e tenha certeza que essa mudança vai ser bom pra ambos não tenha dúvida disso meu parceiro é isso aí mudar mudar é preciso sempre a gente tem que mudar a gente tem que ser feliz tem que estar com o coração aberto tem que seguir os nossos sonhos e Jaldo Rodrigues que é meu meu parceiraço meu irmão a questão é é uma só a palavra é uma só agradecimento agradecimento a você né por ter me colocado numa rocha porque eu não era numa rocha né e acho que talvez essa parceria tenha dado tão certo porque a gente entrou realmente com muita vontade a gente construiu uma história bacana né a gente tem gente que gosta que torce por nós não é eu acho que vai continuar torcendo porque agora a coisa aumentou a família aumentou né você vai poder curtir o Jaldo Rodrigues vai poder curtir sem retoque agora é doce dupla é doce dupla é doce dupla e tem novidade já chegando né agradecimento mesmo a a nossa relação como o Jaldo disse eu eu, ele e Gilson é algo realmente que eu diria que é invejável pra muita gente porque a gente não tem um único arranhão e essa mudança também não causou nenhum arranhão o que a gente faz de coração por amor a gente torce um pelo outro sempre né e essa caminhada vai ser vitoriosa com certeza não é já já tem novidade muito obrigado a todos vocês Deus abençoe a todos tamo junto tamo junto sempre pois é rapaziada como vocês viram ele falando aí sobre sua saída da banda sem retoque a banda vai continuar aí com nova voz ele vai seguir sua carreira solo a ele aí eu só desejo muito sucesso e a banda sem retoque também desejo muito sucesso a esse novo cantor que vai entrar e boa sorte aí pra ambas as partes mas enfim rapaziada deixa aqui embaixo os comentários o que é que vocês acharam aí da saída de Jaldo Rodrigues da banda sem retoque sem sombra de dúvidas aí é algo que ninguém esperava porque velho é casava os dois ali né Jaldo e a banda sem retoque tudo na vida é um ciclo e todo ciclo ele se fecha às vezes a gente não entende mas com certeza o sonho de todo mundo que é vocalista de uma banda é seguir carreira solo e Jaldo tá seguindo o seu sonho aí como ele falou no pronunciamento pois é gente esse foi o vídeo de hoje muitíssimo obrigado eu espero vocês no próximo um abraço e até qualquer momento tchau